Tava sem inspiração pra escrever, bem sem você, agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente, não liga pra... MC vai seguir improvisando, um vai sair intacto, o outro tá sangrando Dois MC vai chegar improvisando, um vai sair intacto, o outro tá sangrando Uma coisa que eu vou chegar explicando, que eu percebi que geral tava observando Sabe que agora eu tô improvisando, e você é mais pau no cu do que eu GB me atrapalhando Ae, pra fechar o grito tudo bem, sinceramente truta, sabe que eu falo pra tu Esse é o Daddy, Shark, Tururururu, pegou o dobre na batalha e hoje cê tomou no cu Ae, pra fechar o grito, tá tudo bem, sinceramente truta, sabe que a sua rima vai ter pelos ares Até porque você é o tubarão, rei dos mares, só que eu sou o Tim Maia, foda-se O bagulho é sério, eu sei da falha, eu sou o rei do maio e hoje eu te mostro que eu sou o rei da batalha Pois você não fala, cê é muito fraquinho, cê entendeu meu parça que cê entrou no caminho Sabe por que, cê falou até do meu vulgo d'opré, só que hoje eu te mato mano e não dá pra você Só que cê tá ligado, meu parceiro esculacho, cê fala que é o King No Melody, só que cê é muito fraco Ei, cê entendeu meu parça, cê tá ligado, mano, cê entendeu no freestyle eu sou sensacional Cê foi pro King No Melody, porque quando o beat tinha melodia pro beat cê tomava um pau Por ordem de rimas, ai, foco na votação, foco na votação Por ordem de rimas, quem gostou das rimas de d'opré faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de daddy faz muito barulho Uoooooooooo! A Cidade de 1 a 0! Daddy Shark?! Eita F***! Turu, turu, turu! Ai, ai, ai. Só rima de tudo. Só bicicleta na próxima rock. UOUU! 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 UOUUU! Uou! Amigo, cê atiça, cê usa as três listras que cê fecha com polícia Mas que cê me esqueça, cê fraco, cabeçudo e eu corto, arranco a cabeça Mas tudo bem, não é polícia, sabe que cê é freguês A gente tá em SP, cê não sabe o que é tudo três Aê! Essa parada, sinceramente truta, rima que é improvisada É o rei da batalha, sabe, corre perigo Ganha nove folhinhas, depois fala comigo Uou! Sabe mano, sinceramente truta, sabe ou não, começo engano Até porque acabo com sua vida, do beat não levo pau No beat eu dou pau, ele goza com batidas Uou! Faz um free, sinceramente eu respondi tudo e cê é cuzão Eu respondi tudo, diferente de você que é cuzão Me esperava mais de mim, de você eu não esperava nada Terceiro! 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 Eu não sei o que é tudo três, cê é demente Só que eu sei o que é tudo três, cê é demente Quando eu vejo um bunda mole na minha frente Cê entendeu meu parça? No proceder, bunda mole na minha frente Eu vejo e falo do pre Tudo bem, cê sabe que eu tô na luta Fazendo freestyle e agora falo é na conduta Sabe porque minha bala te fura? Cuidado o ditado, se cê for bunda mole a vida é picadura Só que cê entendeu meu mano Cê falou de nove folhinhas Paz, isso aí eu entendo o proceder Pois é nove folhinhas, eu vou ganhar minha primeira Afinal é contra o Mota, mas antes eu mato você Toma! Ei, 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 cê pode até me matar porque eu tô no movimento Rap vira cinza, fênix é o renascimento Ae, a verdade é que eu volto na fé Eu renasço igual um fantasma e volto pra puxar seu pé Só que cê entendeu como cê é baba ouro, fênix? Cê pode renascer, vem pra batalha eu te mato de novo Pode pá, que você é muito fraco e agora eu vou te matar Mas suave, essa rima é do Cesar, para de ser demente Sinceramente truta, cê treme na minha frente Até porque meu truta, essa é chacina Para de roubar rima de famoso e me ganha com suas rimas Não te ganha com suas rimas, cê entendeu meu mano? Então deixa eu só te explicar Cê rouba o beat do smokey perp e ninguém fala nada Sozima mano, nunca vou conseguir esperar É, não espero nada não, tudo bem Panela do carai, mas cê sabe que eu vou além Roubo beat da internet Até porque cê sabe é um movimento Roubo beat que é free, por isso que eu tenho talento Uoooooooooooooo É isso rapaziada, por ordem de rimas Quem gostou das rimas de Daddy faz muito barulho Uoooooooooooooooooo Quem gostou das rimas de Dobre faz muito barulho Uoooooooooo